E aí, pessoal! Mais um Virou Moda no Ar. Já estamos em outubro, último trimestre do ano, começando. E aqui a gente segue maravilhosos, é claro, com muito assunto bom. E pra começar o mês de outubro, não poderíamos deixar de falar sobre o Outubro Rosa, que inicia hoje e traz uma série de ações especiais, nas quais eu tenho certeza que vocês vão se engajar. Também falaremos sobre realidade virtual e ultrassom, o que tem de novidade pra curtir muito. Inclusive os bebezinhos aí dentro da barriga, que tal? E falaremos também sobre a importância dos produtos orgânicos pra sua saúde e na prevenção de doenças. Além disso, é claro que falaremos sobre moda e mais algumas novidades da Paris Fashion Week. Então, bora começar esse programa! E quando a gente ama, não pensa em dinheiro, vale casar e casar novamente com a mesma pessoa. Eis que Justin Bieber casou-se novamente com a Hailey Bieber, anunciaram aí nas redes sociais. E foi na segunda-feira, na Carolina do Sul. Segundo a revista People, a festa foi simples e restrita. Ao todo, só 154 convidados estiveram presentes na cerimônia. Inclusive no empresário do cantor, que se chama Scooter Brown, Jaden Smith e Kendall Jenner. Deve ter sido vipérrimo, né? Não sei por que não me convidaram pra essa, mas tudo bem. Quem sabe da próxima vez que eles casarem, né? Que tal? De repente consigo chegar lá. Bom, além disso, rolou uma cena inusitada no desfile da Chanel em Paris, gente. Vejam essa. Uma comediante francesa chamada Marie Sinfiltre se infiltrou, né? No desfile. Olha só. Queria chamar a atenção. Bom, ela é conhecida pela conta dela no Instagram. É claro que a plateia adorou, riu, enfim. E sobrou pra Gigi Hadid, que foi lá e gentilmente levou-a para o backstage. Essa é aquela hora, né? Tem que ser profissional pra saber se virar nos 30. E claro que a Gigi deu um banho na hora da passarela, mas o vídeo certamente viralizou. Confiram aí. Aliás, falando em profissional, meu microfonezinho caiu aqui. A gente vai se virando também. Então, se eu tiver um pouquinho torta, vocês não reparem que a gente segue o baile. Porque, afinal de contas, o assunto é bom e o show não pode parar, né? Cíntia Seben, doutora Cíntia Seben, vice-presidente do Imama, tá aqui representando, falando sobre essa causa nobilíssima, né? Que cujas... Não dá pra dizer celebração, mas cujo mês pra refletir sobre o câncer de mama, tá aí, é outubro, já virou típico, né? Todo mundo se engaja e traz uma série de ações em prol dessa luta, né, Cíntia? Claro. Ali, queria te agradecer novamente, que tu sempre oportuniza pro Imama esse espaço pra que a gente consiga divulgar as nossas atividades no Outubro Rosa, a importância, né, de chamar atenção pra essa causa, onde o nosso objetivo é que as mulheres façam uma mamografia anual pra que, se por ventura tiver um câncer de mama, diagnosticado no estágio inicial, a chance de cura é de 95%. Então, essa é a nossa grande batalha. Claro que, não só no mês de outubro, mas durante todo o ano, o mês de outubro, na verdade, ali, ele é um marco pra lembrar as mulheres que, num determinado mês do ano, essa mamografia, ela deve ser repetida anualmente. Pois é, e na verdade, a gente sabe que, assim, é muito importante realmente estar atento pra isso e mesmo essa vida corrida que se leva tem que ter um tempo pra prevenção. Eu acho que essa é a grande ideia de trazer esse assunto, né, à tona, todos os anos no mês de outubro. Bom, hoje é dia 1º e vai ter uma ação especial, né, Cíntia, pra marcar esse início dessas celebrações. Sim, hoje nós teremos às 18 horas, na Praça Assorianos, o evento oficial, que é a abertura do outubro rosa, onde o nosso prefeito estará presente e ele acenderá a primeira luz cor-de-rosa da cidade, que é o marco, né, pra chamar atenção sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Nossa, que legal isso, onde é que vai ser? Na Praça Assorianos, às 18 horas. E claro, daí vai ser um evento que qualquer pessoa na cidade pode passar e ver. E fica lindo, né? Fica lindo, a cidade cor-de-rosa. O espaço público todo cor-de-rosa. Sim, e nós vamos ter também ali uma apresentação, né, um flash mob com as nossas voluntárias, que vai ser bem bonito. Ah, é? Isso é surpresa. É surpresa. O que elas vão aprontar. O que elas vão aprontar. No dia 5, agora sábado, aí vai ter a festa de lançamento, certo? Isso, nós vamos fazer uma festa na Fiver, que fica na Florencia e Gartua. Os ingressos, eles estão disponíveis na sede do Imama, que fica na Doutor Vale 157, e também no nosso espaço do Imama, que nós temos um espaço que foi cedido no Shopping João Pessoa. Então lá também esses ingressos podem ser adquiridos, assim como as camisetas. Sim, as camisetas, inclusive, vamos mostrar aqui o Senoval, que já está devidamente paramentado com a sua camiseta. Aliás, o Senoval ficou muito bem de rosa pink, foi uma cor que valorizou ele, né? Aham, ficou muito bem. Então está aqui essas camisetas que podem ser adquiridas e o valor é revertido para o Imama, né, Cintia? Sim, essas camisetas, elas podem ser adquiridas na nossa sede, também no espaço lá no Shopping João Pessoa. E toda a renda, ela é revertida para nós mantermos a ONG, porque o Instituto da Mama, ele não tem nenhum incentivo governamental. Então nós temos durante o ano, dois grandes eventos que nos ajudam a manter o Instituto da Mama funcionando. Um deles é o Tubro Rosa, que nós realizamos a venda das camisetas. E o outro grande evento é o Jantar do E-Chefes, que também é um evento que ajuda a manter todas as despesas que nós temos na ONG. A nossa casa, ela é cedida pelo Hospital Moins de Vento e as demais despesas são custeadas com esses eventos. Pois é, aí a gente vê a importância de realmente se engajar e contribuir da forma que for. Muitas vezes, se não puder, contribuir também financeiramente por meio do trabalho voluntário e fazendo as coisas acontecerem, porque realmente é um projeto, é uma ONG que ela funciona por conta própria e depende desses pontos altos no ano. O E-Chefes é no primeiro semestre, não é? Isso, o E-Chefes ele ocorre todo ano, no mês de maio. Bom, no dia 20 também tem um evento super especial, que é a Caminhada das Vitoriosas, certo? Isso, a Caminhada. A Caminhada, a concentração, ela inicia às 9 da manhã no Parcão e sai às 10 e meia até a Redenção. Então, nós vamos caminhando até a Redenção. As camisetas, ali, elas também estarão à venda no dia da Caminhada, só que nesse dia o custo vai ser de R$25,00. E quem adquirir antes, na sede do Imama ou no Shopping João Pessoa, o custo é de R$20,00. É legal também comprar antes que já chega de Roda Pink e pronto para a festa. Aí o bacana também é as pessoas circularem com a camiseta durante o mês. A gente vê muito pela cidade, né? As pessoas com a camiseta do Imama, vestindo cordé rosa, é muito bonito. Cíntia, conta um pouquinho para os nossos telespectadores que não conhecem a fundo o trabalho do Imama. Quantas mulheres vocês conseguem beneficiar com esse trabalho? Quais são os projetos que vocês têm o ano inteiro acontecendo lá? Porque é muito legal as pessoas verem que esse é um trabalho que não para, né? Tem essas ações pontuais, mas é para criar uma estrutura que realmente consiga comportar uma série de mulheres que precisam desse apoio. Sim. O Imama, ali, ele não funciona somente no mês de outubro, né? Nós funcionamos durante todo o ano, de janeiro a janeiro. O Imama não tira férias porque o câncer não tira férias, né? Então, nós temos as nossas voluntárias, porque todas as pessoas que trabalham na ONG, a exceção de duas ou três que são secretário e coordenador de voluntários, que são remunerados, o restante das pessoas são todas voluntárias. Desde a presidente até a vice-presidente, todo mundo trabalha voluntariamente. Então, nós temos uma série de serviços no Imama, que é justamente para alcançar aquelas mulheres que estão enfrentando essa doença, né? Que é uma doença muito grave, é uma doença que abala a feminilidade da mulher, porque muitas vezes, dependendo do estágio que um câncer de mama, ele é diagnosticado à necessidade da retirada total da mama. Então, isso causa uma série de sentimentos. E o Imama está lá justamente para isso, para ajudar essas mulheres a passar pelo tratamento, até chegar à cura da doença, de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, nós temos o atendimento psicológico gratuito, porque uma pessoa que está passando pela doença, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, não só ela, como os familiares, para saber como lidar com aquela paciente que está enfrentando aquela situação. Então, esse atendimento, ele também é extensivo aos familiares. Nós temos um banco de perucas, que nós emprestamos perucas para aquelas mulheres que não têm recursos para aquisição de uma peruca. Também temos a doação de lenços, aquelas mulheres que não se adaptam ao uso da peruca, porque não é qualquer pessoa que consegue se adaptar. Aí nós doamos lenços, doamos maquiagens também. Nós temos um atendimento de coaching, nós temos o Papo Rosa, que ele acontece de 15 em 15 dias, 15 dias na sede do Imama, que são palestras que a gente dá para as voluntárias, para as pacientes, para a comunidade. Sempre algum tema relacionado a essa situação. É bacana também de ver o seguinte, essas pessoas imaginam que se sintam muito sozinhas quando recebem um diagnóstico, então elas poderem integrar um grupo que também passa pelas mesmas situações, ou muitas vezes com voluntárias que já passaram por isso e conseguiram superar, deve fazer toda a diferença, porque tu vê, não, eu não estou sozinha e há luz no fim do túnel, né? É uma série de alternativas para conseguir gerenciar isso da melhor maneira possível e superar. Claro. Muito embora as nossas voluntárias, elas não sejam todas, né, que passaram por um câncer de mama, a grande maioria sim passou por um câncer de mama. E isso é muito importante. Você está no meio de pessoas que já passaram por essa experiência, que tiveram um diagnóstico e que foram curadas. Então isso é muito importante. Cíntia, para que quer ser voluntária? Cíntia, basta chegar lá, se apresentar, enfim, tem uma série de possibilidades de trabalhos que podem ser feitos lá para quem quer ajudar de alguma forma? Claro, com certeza. Qualquer pessoa pode ser voluntária do imama, né, seja homem, seja mulher, nós também temos voluntários do sexo masculino. Sim, a gente estava falando aqui só em voluntárias, mas não, tem voluntários também. Temos voluntários também e qualquer pessoa, com certeza, ela vai ter uma habilidade que vai poder contribuir. Porque muitas vezes as pessoas ficam naquela dúvida, ah, mas eu não tenho nenhuma formação, né, no que eu poderia ajudar? Qualquer pessoa é bem-vinda e com certeza vai ter uma atividade lá no imama que ela vai se encaixar e que ela vai gostar de participar. Nós temos um acolhimento, né, quando ingressam voluntárias novas, nós fizemos um acolhimento, depois nós temos uma formatura, para que essa pessoa passe a desenvolver a sua atividade como voluntária no imama. Bom, realmente é um trabalho muito bacana, que vai culminar na grande caminhada do dia 20. E se espera, né, Cintia, que ao longo do mês uma série de outras ações vão acontecendo relacionadas a esse tema. Isso, durante o mês de outubro nós temos uma série de outras atividades, nós temos também um grupo de palestrantes, que elas são formadas e durante outubro elas vão em empresas, tanto públicas quanto privadas, para dar palestras sobre o câncer de mama, sobre a questão jurídica. Nós também temos um jurídico dentro do imama. Que é capitaneado por ti, né, doutora? Sim, o meu escritório faz esse atendimento, que também é voluntário e gratuito, para aquelas pessoas que tiveram, muitas vezes, um pedido de medicação negada pelo seu plano de saúde, pelo próprio SUS, depois que a pessoa passa pelo tratamento também, ela tem uma série de benefícios fiscais, que também deve ser buscado. Então o imama também dá esse tipo de atendimento. Isso é incrível, com certeza muita gente desconhece essas informações. Então poder contar com o suporte jurídico, que a gente sabe, para quem não é da área, muitas vezes parece um bicho de sete cabeças, mas poder ter alguém, um núcleo que dá esse apoio e direcionamento, realmente é um super diferencial, pode facilitar muito a vida da pessoa. Claro, com certeza. Ou mais uma vez, eu parabenizo vocês pelo trabalho lindo. Muito obrigada. Não por acaso a gente faz questão de sempre chamar vocês aqui, dar esse espaço, que é para divulgar a causa, que é para divulgar as possibilidades de apoio também. Então fica o convite para quem quiser ajudar, além do voluntariado, pode adquirir a camiseta, né? Isso. E ajudar o imama mesmo a manter esse trabalho sensacional que vem desenvolvendo. Muito obrigada, Ali. Bom, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com ultrassom moderníssimo, gente. É incrível, vocês não vão acreditar de que forma a gente pode começar a ver as coisas que estão rolando lá dentro do nosso corpite. Então, não sai daí que a gente já volta. Já de volta, agora é a hora do nosso Diário do Bebê, Virei Mamãe. Conta aí, hein, o que que tá rolando? Tá quente, filho? E esses pezinhos? Ai meu Deus, é muito fofa esse meu filho, eu fico bem louca. E vamos continuar falando, inclusive, sobre bebês. Estou aqui com a doutora Corine Camargo, que é ginecologista e obstetra. E vem com uma super novidade em termos de ultrassom, sobre o qual ela vai nos explicar agora. Gente, é incrível. Bom, doutora, um dos momentos mais especiais para quem tá esperando o bebê é aquele dia do mês, em que vai na clínica para fazer o ultrassom e ver a carinha do bebê. É incrível, porque a tecnologia vem se desenvolvendo muito e cada vez fica mais claro, né? A gente consegue identificar, já ver os traços e tal. Mas o que tu trouxeste hoje é incrível e eu queria que tu contasse para o nosso público como é que funciona esse ultrassom 3D. Bom, Ali, obrigada pelo convite, né, primeiro. Eu só sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou uma apaixonada por tecnologias e quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei enlouquecida, né? É uma coisa realmente muito incrível. A primeira vez que a gente vê, a gente bota o bebê na mão, né? A gente consegue ver o bebezinho na mão. Tem outras aplicações, além de tu colocar, claro, não é pouco, né? Mas a gente olha o bebezinho em realidade virtual, é super legal, mas tem aplicações científicas também. A gente pode usar para estudar, pode... A primeira vez que eu usei foi numa aula, foi para dar uma aula. Então, além dessa parte gostosa, desse vínculo que a gente faz na Eco e de pegar o nenê, né? Ainda dentro da barriga tem uma parte científica que é importante. Sim, e é muito... Imagina, hoje em dia vocês estão vendo as imagens aí. É possível ver a imagem na sua mão e ela é em 3D, gente. Nós vamos mostrar aqui depois como é que funciona, para vocês terem uma ideia. É emocionante tu pegar e realmente parece que fora ali do... Fora do corpo, fora do aparelho. A gente parece que pega o bebê, né? É incrível. Como é que foi o desenvolvimento desse aplicativo que, na verdade, é uma novidade nessa... Na área da... Medicina fetal. Da medicina fetal, exatamente. Foi, na verdade, a ideia não é minha, eu sempre falo, deixa isso bem claro, a ideia não é minha. A primeira vez que eu vi, assim, essas projeções em 3D foi no Congresso Mundial, na Espanha, que eu fui em agosto e eles pegaram um embriãozinho que... Um embriãozinho de nove semanas, que eu falo que é a minha idade preferida, né? Eu sempre falo isso, que é com nove semanas o bebezinho tá... É a primeira vez que tu vê um bebezinho de verdade, não sei se tu lembra das tuas ecos. Ai, eu lembro, são tão bonitinhos. Mas é que eu queria saber por que nove semanas, né? Por que nove semanas? Porque é a primeira vez que tu vê um formato humano mesmo. Com sete semanas a gente vê aí num feijãozinho e com nove semanas a gente já começa a ver os bracinhos e desenvolvimento dos membros, dos braços, das pernas, já tem o formato humano. Então é a primeira vez que a gente vê, que bota na tela e a gente vê um bebezinho de verdade. Tem até um videozinho depois que a gente pode pôr de um bebê com nove semanas. E aí no congresso eles pegaram esse embrião com nove semanas e desmembraram ele. Então botaram o sistema musculoesquelético, ó, esse aí tem dez semanas, dez ou onze semanas. Já é uma semana mais velho. Já é mais velho, esse já tem os membros mais alongados. Com nove semanas ele parece um dinossaurinho, assim, tem os membros... Esse aí já tá bem maiorzinho, bem mais velho. Sim, esse já tá até bochechudo, né? Esse já tá quase nascendo. Tá meio pronto pra nascer. Tá pronto pra nascer, abrindo o olho já e tudo. Que demais. Mas aí eu vi no congresso esse embrião que a gente desmembrava ele, botava o sistema musculoesquelético, o sistema urinário. A gente ia desmembrando pra estudar cada sistema do embrião. E aí eu fui num almoço e me mostraram isso com um coração. E eu achei sensacional, achei fantástico e pensei da gente aplicar isso pra medicina fetal. Tu viste isso agora em agosto. Em agosto. Há menos de dois meses, bem dizer. Então, realmente é uma super novidade, uma tecnologia que tu não conhecia. Isso. O primeiro que a gente tem, o primeiro bebê de verdade, eu entreguei no sábado, que foi o primeiro bebezinho que a gente projetou mesmo no QR Code. Mas é uma técnica, a gente tá desenvolvendo, vai ter um aplicativo, mas isso já vai estar disponível, acho que nas próximas semanas ou no próximo mês lá na clínica na Ecofetal. Bom, tu é bem agilizada, porque se nesse meio tempo já sentou aqui, já criou toda uma possibilidade nova que não existia. Vamos tentar mostrar como é que isso funciona na prática. A gente vai se levantar aqui e mostrar pra câmera como se estivesse... Vamos ficar aqui de costas, ó. Aqui, ó. Pra mostrar o... Então, temos esse, o QR Code, né, que tá aqui, vamos dar um zoomzinho. É, um QR Code só colocado, colado num cubinho pra gente poder fazer a movimentação, né? Isso aí. Aí, tu abre o aplicativo. Aí, cada um vai ter o seu aplicativo, né? Aqui tem já o do bebezinho, que foi o primeiro que a gente conseguiu colocar. Eu vou abrir um genérico, que é o do protótipo mesmo, que é um bebezinho que é modelo. E olha aqui. Ó, deixa eu botar mais. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu afasta um pouquinho. Não, é fácil de fazer ao vivo, gente. Vai mexendo aí. Deixa eu mexer nele. Bem aqui, ó. Aqui, tá, vai me guiando. Vem de costas aqui, que eu tô olhando. Isso. Tá, vai me guiando. E tu tenta ver o bebê e eu ajeito na câmera da TV. É que eu acho que não dá no modo avião. Deixa eu tirar do modo avião, porque eu fiquei com... Agora, o incrível que a gente tava conversando é como desmembram as imagens e transformam isso num código que torna possível ver em 3D. Isso, pra mim, é o grande mistério. Ó, aí a gente vai mexendo, ó. Gente, olha aqui. A gente pega o bebê na mão, né? Vem aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá. Vai me guiando, ó. Aí, ó. Tira essa... Não, peraí. Aí, perfeito, perfeito. Olha aqui. Aí, agora ali vai mexendo, ó. E aí a gente vai mudando. A boquinha. Aí. Aí, perfeito, perfeito. Aí? Olha aí. Ó. E a gente consegue ver... A gente vai mexendo no rostinho. E aqui dentro a gente consegue ver alguma coisa? Não, é só aqui, ó. Assim e assim. Aí depende das imagens que a gente vai projetar, né? A gente já pode daí ver assim, ai, o narizinho é do pai. Aí. Aí, 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 aí. Em pé. Em pé. Aí. Assim? Aí, olha só. Ai, o narizinho é do pai. Narizinho. A boquinha. Boquinha. Gente, isso aqui é incrível, doutora. Sensacional. Deu pra ter uma ideia pro público ver também como é que isso vai acontecer na prática. Vai chegar lá na clínica e ao invés de ver aquela imagem em 2D, né? Sim. Vai ter a oportunidade de pegar e já praticamente pegar na mão. Isso. E aí a gente pode levar, né? Diferente do papel, tem também um aspecto sustentável, né? A gente não vai ficar imprimindo tanto papel. Então, de uma imagem, de uma foto que eu faço 30 imagens, eu vou botar todas as imagens dentro do cubinho. Então, a gente não vai ficar mais imprimindo tanto papel. E a pessoa leva esse cubinho? Leva o cubinho. Cada cubinho é um cubinho. Cada cubinho é um. Então, assim, aqui tem o seu bebê. O seu bebê. Tu guarda no aplicativo e tu pode chegar pra família e mostrar, assim, ai, olha aqui, o narizinho é do pai, aquela coisa toda. Cada um vai ter o seu cubinho. Ai, que sensacional. Isso realmente é uma super novidade. E é incrível porque não tem limites, né? Não tem limites. A tecnologia pra medicina. É a realidade virtual mesmo, de verdade. É a tecnologia que chegou mesmo. Além disso, a gente tava conversando aqui, porque tem a possibilidade também de ver outras partes do corpo, né? Sim. Conforme for a área de estudo, a área de adoração, né? Sim. Inclusive, a gente consegue projetar patologias. Essa parte é muito, muito legal. Então, a gente pega o coração. O coração também é muito legal, porque foi aquele vídeo que a gente botou antes. Então, o coração a gente pode ir desmembrando. Ah, eu quero ver só o arco aórtico, eu quero ver só a artéria pulmonar. Então, a parte de diagnóstico, de estudo também é muito interessante. Porque a gente consegue estudar na mão. Não é mais um livro que a gente precisa olhar. Da onde sai esse vaso? Vira o cubinho. A gente vê qual é a origem do vaso, qual é a origem da veia. Então, isso é muito legal. Quase me deu vontade de estudar medicina, só pra poder ter acesso a esses avanços. Pra ganhar um cubinho. É, mas acho que não. Vamos ficar cada um no seu quadrado. Ou pode encomendar mais um. Não, nós não faremos isso. Ainda imagina o outro com três meses. Eu tô quase agora que eu consegui começar a dormir. Bom, eu fico imaginando, imagina se a pessoa tem gêmeos. Bom, esse foi o primeiro caso ainda do bebê que vocês têm. Quando tiver gêmeos, a pessoa vai precisar de dois cubinhos ou um cubo basta só? Eu acho que um cubinho vai bastar. A gente vai botar fotos juntas. Então, a gente às vezes faz umas fotos tão bonitinhas, né, dos bebezinhos gemelares. Parece que eles estão conversando, estão se olhando. Mas um cubinho só pros dois, acho que vai ser suficiente. Agora, doutora, a gente fala, claro, muito... Olha aí, temos uma imagem. Ai, são tão bonitinhas. Esse é um que a gente... Todas essas fotos, essas projeções, a gente vai fazer na mão, né, no cubinho. Então, isso é na tela, né, e a gente só consegue tirar foto. Com o cubinho, a gente vai poder fazer exatamente isso que a gente tá fazendo na mão, né. Não, e até a gente observa que ali, no cubinho, o nariz não tá achatadinho, né. Não, ele fica mais real mesmo. Aí ele já tá bem apertado. Esse bebê já tá quase, quase. É, esse bebê devia ter umas 32 semanas, mas ele já nasceu. Já nasceu, o seu mais querido. Agora, além dessa parte muito fofa, que é o acompanhamento dos bebês, esses exames, eles também têm uma importância muito grande pra fins preventivos, não é? Sim. Tu poderia nos contar um pouquinho quais são, o que que hoje a gente consegue já identificar por meio desses exames? Sim. Aproveitando o outubro rosa, né, a mamografia é o único exame que a gente consegue diagnosticar o câncer precoce. E a ecografia é o único exame que a gente consegue diagnosticar doenças precoces na criança, no bebê, no feto, no embrião, no feto, e a gente consegue planejar o nascimento. Então, é muito importante, a gente tava conversando, né, que a cardio tinha feito lá na ecofetal, então às vezes a gente vê muito precoce, às vezes com 20 semanas, a gente, até antes, com 14 semanas a gente já vê uma doença cardíaca e a gente consegue planejar o nascimento no Instituto de Cardiologia, por exemplo. Então, o diagnóstico precoce é importante pro planejamento do nascimento e pro futuro que esse bebezinho vai ter. Há casos em que, às vezes, as cirurgias também precisam, podem ser feitas, inclusive com o bebê ainda na barriga? Sim, a gente já tem bastante tipos de patologias que a gente consegue operar intraútero e que o desfecho é muito positivo. Então, aqueles bebezinho que a coluninha não fica bem formada, que fica com a coluninha exposta no líquido amniótico, que é a espinha bífida, a gente opera intraútero e esse bebezinho vai andar, vai caminhar, né, tem uma grande chance de caminhar. São bebezinhos que antigamente não teriam uma vida com autonomia, não iriam caminhar, não iriam fazer xixi sozinhos e, hoje em dia, operando dentro da barriga, a gente tem boas chances do bebezinho ter uma autonomia. Bom, aí a gente já faz um link pra importância também do pré-natal, né, o mais completo possível. Claro, sabemos que muitas dessas possibilidades, elas dependem também de quem tem plano de saúde ou de quem paga muitas vezes o particular mesmo, mas tem uma série de opções hoje que podem ser usadas exatamente pra prevenção e pra viabilizar essas alternativas assim que o bebê nasce. Sim. A gente já tem grupos, tem filantropias, então eu sempre peço, inclusive, pra colegas, quando tiver algum caso de malformação, seja esse tipo malformação cardíaca ou de formação da coluninha, alguma coisa, manda pras pessoas que você sabe que são referências, que muitas vezes a gente consegue, pelas filantropias, encaminhar esses casos, mesmo pelo SUS. Então, mesmo quem não tem condições, encaminha esses casos. O mais importante hoje é o diagnóstico precoce. Então, ir na consulta, ir no pré-natal, fazer exame desde o comecinho, então com o diagnóstico precoce, mesmo sem muitas condições, a gente consegue encaminhar esses bebês. Isso é o mais importante, né? Mas, claro, que a gente também quer curtir o máximo possível esse momento que é tão lindo, tão mágico e temos, então, uma possibilidade toda nova que eu tenho certeza que deve ter encantado as mães aí de plantão. Ela já tá disponível agora, doutora? Ela tá em fase de implementação. Ainda tá, porque já tem um bebê que já recebeu o seu 3D, né? Já tem uma bebezinha que já tem o seu cubinho, mas já está em fase de implantação. Já fizemos o protótipo, o aplicativo tá sendo feito, acho que essa semana. Acredito que nas próximas semanas isso já vai estar disponível. E a cada ultrassom que vai no desenrolar da gestação, se ganha o seu cubinho. Isso. Então, depois, no final, quando nascer o bebê, tem lá a caixa dos cubinhos. Pode ter uma caixa de Lego de cubinho, né? Muito bacana, meus parabéns por ter trazido essa novidade e disponibilizado ela pras mamães e papais, que eu tenho certeza que vão ficar babando com o seu bebê praticamente nas suas mãos. Na mão. Isso aí, muito obrigada. Maravilha. Bom, a gente vai ficando por aqui neste bloco. No próximo bloco, a gente volta com também questões de saúde, tratando da importância dos produtos orgânicos para a prevenção de doenças e para uma vida melhor, claro. Então, não sai daí que já voltamos. Já de volta e agora é hora de chamar vocês, conclamar o povo a votar em mim, no Virou Moda, no nosso grande câmera que está ali atrás, Vitor Uchoa, para o Prêmio Press. Já falei, falo todo dia, até porque a gente pode votar todo dia sim. Então, vai lá na página do Prêmio Press, da revista Press, em Prêmio Press, põe em voto popular, vai abrir aquele formulário, é só botar o seu CPF, correr para os campos que, nos quais você quer votar. Eu espero que votem em mim e neste programa maravilhoso que é o Virou Moda, que a votação está chegando ao fim e a gente precisa continuar lá no topo. Então, não esqueça de fazer isso aí para nós, tá bom? Beijos, assim, com muito amor. Bom, vamos agora voltar para o assunto saúde e o papo é sobre produtos orgânicos, a importância disso para a prevenção de doenças com a Angélica Golfeta, a nossa Geli Vida Leve, que está de volta aqui, né? É um prazer te ter de novo falando sobre esse tema que é super relevante e do qual tu manja muito, né, Geli? Um pouco. Um pouco. Bom, produtos orgânicos, muito se fala, aliás, muito se fala no geral sobre alimentação e eu tenho certeza que as pessoas ficam, às vezes, até meio perdidas. Mas será que é tão importante assim? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? De quem que eu tenho que comprar? Porque a gente também não sabe se está comprando gato por lebre. Então, nesse universo todo novo agora de comida saudável e produtos orgânicos, o que que a gente tem que observar? Então, são muitas as coisas que a gente precisa observar, pesar na hora de consumir orgânicos também e entender a sua importância, senão também não justifica, né? E algumas pessoas até falam assim, mas será que vale a pena pagar por esse produto? Por que pagar por esse produto, né? Um segundo, um segundo, peraí, que está dando aqui uma certa confusão técnica. Parece que a nossa Geli está sem áudio, tá? Sim, jura, a Geli está falando aí assim. Então, a gente está aqui, olha ali, estamos aparecendo na TV, todo mundo. Hoje está um programa muito interessante, porque parece que eu acho que deu o tilt todo no sistema e a gente está se virando. Bom. Estamos? Estamos no ar. Estamos? Estamos no ar. Estamos no ar, gente. Olha só, é por isso que eu adoro o programa ao vivo. Por isso que vocês vão votar na gente para o Prêmio Press, porque aqui a gente faz a confusão como se fossem redes sociais, sabe? Não, e é por isso que é moderno, a gente traz esse conceito também de assim, as coisas estão acontecendo, estamos fazendo, estamos se virando, erramos, retificamos, voltamos aqui com todo o brilho do mundo de volta. Agora sim, está com áudio? Estou com áudio. Não está com áudio ainda, então eu vou continuar falando. Inclusive, estou observando que temos orgânicos, temos? Vamos para o intervalo, gente, porque não dá mais. Já voltamos. Áudio restabelecido, ainda bem, porque esse assunto a gente não pode deixar de falar. A importância dos produtos orgânicos na prevenção de doenças. Então, Gaeli, tu começaste a falar, ninguém ouviu porque tu não tinha áudio. Então, vamos lá de novo, né? Produtos orgânicos. Qual é a importância de botá-los na sua vida e como começar a trazer isso? Porque nem sempre as pessoas também têm o hábito de ir a feiras, né? Ou escolhê-los. Entender por quê, né? Então, primeiro, por que essa importância de consumir produtos orgânicos, né? A gente sempre se pergunta, vale a pena ou não vale a pena? Qual a diferença de um produto convencional para o orgânico, né? Bom, o produto orgânico, ele é certificado. Nós, aqui no nosso estado, a gente tem essa sorte de contar com órgãos que realmente fiscalizam. Então, a gente pode confiar. Claro, né? O pessoal sempre tem aquela coisa, ah, mas tem a exceção. Como? Em todas as áreas sempre tem uma exceção, né? Mas aqui a gente tem produto certificado, a gente consegue comprar nas feiras orgânicas direto dos produtores ou ainda em locais com certificado que nos passam essa credibilidade. Mas por que consumir esses produtos orgânicos? Já nessa vibe aqui, aproveitando o Outubro Rosa, que começa hoje, dia 1º, a gente vai falar um pouquinho, então, do consumo de orgânicos e da prevenção do câncer. Não só a prevenção, mas tratamento. Normalmente, quando a gente já está doente, a gente procura, busca tudo, né? Busca tomar o chá que a tia da vizinha indicou, enfim. Procura se alimentar melhor, consumir as frutas no seu horário, né? Procura ter uma dieta mais equilibrada. Mas um pouquinho antes disso, a gente ainda pode fazer de tudo para poder prevenir essa doença. Surgiu um estudo francês que comprovou, foram mais de 5 anos de estudo, com mais de 69 mil pessoas, dentre elas muitas mulheres, né? Que tem uma incidência maior de câncer de mama, principalmente no período ali da menopausa e pós, né? Então, assim, se comparou as mulheres que consumiam produtos orgânicos com as que nunca consumiam. E comprovadamente, quem consumia os produtos orgânicos teve uma menor incidência, né? Inclusive de outros tipos de câncer, próstata, né? Hoje a gente já fala em consumo de alimentos antioxidantes que realmente previnem essas doenças. Mas e aí? Um alimento antioxidante, por exemplo, o tomate, né? Comprovadamente que previne e trata doença como o câncer de próstata. Qual a diferença do orgânico para o convencional? Por que eu vou investir no orgânico? Porque o orgânico não tem agrotóxico. E o agrotóxico, muitas vezes, ele pode inibir alguma dessas propriedades antioxidantes. A gente não tem estudos específicos com relação a isso comprovando que quem consome tomate não tem câncer de próstata e sendo orgânico não vai acontecer. Não é nada disso, gente, mas a probabilidade é menor. Obviamente que as pessoas também já me disseram isso. Ah, mas quem consome produtos orgânicos já tem um hábito de vida mais saudável. Já pratica exercícios. Quem garante que não é os exercícios, que não é os outros fatores? É claro que é um conjunto de fatores. A gente ainda tem o fator genético que pode, né? Está aí a doutora Corine pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas a gente sabe que uma alimentação saudável, correta, e com produtos que não sofreram ação de nenhum agente poluente, agrotóxico, por exemplo, ele vai sim ser absorvido muito melhor pelo nosso corpo e sim na sua propriedade mais natural possível, né? Sim, isso vem também dentro de uma ideia muito atual, que é se voltar para uma alimentação que seja o mais natural possível, exatamente para evitar essa série de outros elementos, dentre eles o agrotóxico, que podem nos atingir de alguma forma. Mas uma das dificuldades que as pessoas têm, bom, na verdade, são várias, assim, que as pessoas se impõem como desculpas, inclusive. A questão da durabilidade, né? E mesmo dos preços, porque eles tendem a ser um pouco mais caros até em função de virem de produtores menores. Ainda assim, vale a pena investir nesses produtos? Vale a pena, é prevenção, né, gente? A gente mesmo estava falando sobre isso nos bastidores, né? Quando a gente passa a consumir os produtos orgânicos, a gente faz um consumo um pouco mais consciente. Por quê? Porque ele tem uma durabilidade um pouco menor. Então, assim, ele custa um pouco mais caro, a gente pensa um pouco mais ao comprar, que seria, o ideal seria a gente ser assim com tudo, né? Na hora de comprar um sapato, uma roupa, uma bolsa, enfim, na hora de consumir de um modo geral. Mas os orgânicos, a gente tem uma dorzinha um pouquinho maior, porque vai lá, olha o pezinho de alface convencional, tá lá, R$2,00 e o orgânico tá lá, R$7,00. Poxa, R$5,00 a mais, né? Eu vou consumir quantos pés de alface na semana? No que isso vai me impactar? Claro que a gente sabe que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem consumir. Agora a gente consegue sim plantar em casa, mesmo quem mora em apartamento. Hoje a gente tem horta suspensas, tem N maneiras na internet, tá aí pra isso, né? É só jogar lá, pesquisar, vai te dar muitas sugestões de como produzir, né? Tudo em casa, praticamente tudo a gente consegue. E não é só alimentação, né, Ali? Às vezes a gente fala em orgânicos, as pessoas já pensam logo na alimentação. Mas a gente tem muita coisa que pode utilizar e que pode trocar os produtos convencionais por orgânicos. Higiene pessoal, por exemplo. Pois é, isso que eu queria saber. Eu ia te pedir um exemplo. Essa parte dos objetos de consumo, principalmente pra higiene, começou a vir muito forte, né? É, muito forte. Porque hoje a gente tá tendo, assim, muitos casos. Eu vi na mídia ainda, hoje eu vi, no carro, dirigindo numa rádio, hoje eu vi que os casos de intoxicação por produtos de limpeza têm cada vez aumentado mais, porque as pessoas, principalmente aqueles de spray, porque as pessoas inalam isso, as crianças, os bichinhos de estimação, esfregam a patinha lá no chão, depois lambem a patinha. Então, assim, a gente não tem noção. Sim, e não é uma via só, porque isso, na verdade, é um hábito que é sendo repetido diariamente ao longo de uma vida inteira. É isso aí. A gente não tem noção do quanto isso vai acarretar pra nossa saúde, né? Do quanto isso vai custar. Então, assim, hoje até no creme dental, a gente usa um creme dental convencional, com flúor, tem lá uma leva de pessoas que defendem o uso do flúor, tem estudos que já comprovam que o flúor, ele age numa glândula importantíssima, que é a glândula pineal, que é responsável pelo nosso bom humor, que pode acontecer uma calcificação, por ali tem estudos científicos, não sou eu que estou falando, né? Que comprovam isso. Então, a gente vai, desde sempre com as nossas crianças, colocando flúor. E a gente já consome, assim, o nível máximo de flúor indicado na água, porque é lei. A água, nossa água é flúorada. Então, assim, a gente não precisa consumir isso através do creme dental, porque a gengiva é altamente permeável. Então, tudo que entra ali é absorvido pelo organismo em menos de dois minutos. Você vai falando, já está me dando vontade de chegar em casa e botar tudo fora. Ah, mas olha só. Para você fazer uma desintoxicação. Eu trouxe um presentinho aqui para ti. Olha só! Olha só, um kit. Ah, então... Dá orgânico natural. Vamos abrir até para tu nos exemplificar. O que pode ter aí? Tem muita coisa aqui dentro. Vamos ver. Até para a gente falar sobre o que tem de possibilidades em termos de produtos. Gente, tem muitas possibilidades. Espera aí que eu estou aqui... Eu já consigo. É isso. A gente vai aqui na mãe. Então, por exemplo, assim, ó. O que tem de... Esse é o desodorante. Desodorante. Isso era um assunto que eu queria trazer. O desodorante, muita gente tem falado agora em tirar o alumínio fora, né? Exatamente. Esse não tem. Parabéns. Não tem alumínio também. E ele é super seguro. E isso é um desodorante. Não é um antitranspirante. Essa é a diferença. Então, assim, um antitranspirante inibe a tua transpiração. Dá para imaginar que isso não pode ser saudável. Não é natural. A gente precisa transpirar. Os poros precisam ficar abertos. Então, assim, quando a gente passa um antitranspirante, a gente está fazendo o quê? Fechando, né? Esse aqui é um desodorante. Livre de alumínio. De parabéns. Super indicado, então, para quem está buscando essa ajuda. E aí, é outra questão, né? Ah, mas vou trocar só o desodorante. Mas, realmente, é um produto que tu usa diariamente. Aliás, espera-se que use diariamente, né? Em prol dos colegas que transitam ao seu redor. E o que mais que tem de opções, assim? Gente, tem muita coisa. Sabonete. Desde sabonete, tudo. Às vezes, a gente vai lá no mercado e diz, ah, está escrito sabonete de coco. Vai ler, gente. Não tem coco ali dentro. Tem tudo menos coco. E é engraçado porque a gente não consegue decifrar o rótulo. A gente não entende absolutamente nada do que está escrito ali. Então, quando tu pega um sabonete, como esse, por exemplo, que ele é feito com glicerina vegetal, não tem... É vegano, né? Todos esses produtos são veganos. Não são testados em animais. Bom, já tem mais isso ainda, que é essa questão do... Tem mais isso. De ser vegano ou não, trazido para os produtos do dia a dia. Eu acho muito louco isso, porque é uma mudança absurda de hábitos e de cultura mesmo. E a tua rotina, né, Alia? Aquilo que tu tem que mudar é exatamente aquilo que tu faz todo o santo dia, né? Aqui, eu vou mostrar o sabonete. Olha aqui, é sem flúor. Sem flúor, exatamente. E aqui, o que é utilizado no lugar do flúor? O xilitol, nesse caso. O que é isso? O xilitol, ele pode ser... Ele é muito conhecido na alimentação, né? Utilizado lá na alimentação funcional, como adoçante. E aqui, ele está sendo usado como, na verdade, um mineralizante dos dentes. Então, ele vai fazer, às vezes, do flúor, ele vai limpar, ele vai matar as bactérias. Só que de uma forma diferente, sem nos contaminar, sem nos passar nada de material pesado. E isso que tu tem na mão, eu sou encantada. E isso aqui é muito legal. Isso é muito legal. Que é a escova de dente, 100% cruelty free ainda. Isso. E ela é de bambu. Exato, gente. Essa daí, ela, em três meses, não existe mais a natureza, né? Tu descartou, ela tem a mesma durabilidade. É de bambu. Tu vai cortar as cerdinhas, que são recicláveis, e essa aí já é banhada em carvão vegetal. Como assim, cortar as cerdinhas? Corta as cerdas, corta as cerdas fora, pra poder fazer uma compostagem com o bambu, né? Somente o bambu. E as cerdas vão pra reciclagem. Olha só, gente. Então, assim... Vivendo e aprendendo. É. Mas o interessante aí, é bacana a gente estar conversando com a Leve, com a Leve, com a Gélia. Com a Leve. Que tem uma vida leve, e que traz muitas dessas informações nas suas redes sociais. Também trabalha como influenciadora, com muitas novidades. E com esse approach de uma vida com consumo mais consciente, né? Mais equilibrada. E realmente são nessas pequenas coisas, esses pequenos hábitos, que a gente vai trocando ao pouquinho. Muitas vezes nem percebe e consegue fazer uma super mudança no planeta e na comunidade ao nosso redor. Exato. Não é só pra gente, né? Não é só o teu corpo que para de absorver metais pesados, mas a natureza. Porque tudo aqui é biodegradável. Então, assim, eu vou lá tomar meu banho, eu vou lavar minha cabeça, o meu cabelo com um shampoo tradicional. O que eu estou mandando nessa água que está indo lá para a natureza? Metais pesados, né? Além de absorver, eu ainda estou devolvendo isso para a natureza. Quando eu deixo de utilizar isso e passo a usar um produto orgânico, natural, que não é testado em animais e que é biodegradável, o que eu devolvo para a natureza, aquilo que a própria natureza vai poder degradar. Então, assim, não é só pra mim. O bem é universal. É uma sementinha? É. E é muito pertinente a gente estar falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas querem fazer algo pela natureza, pelo mundo, não sabem como. E a gente vê esse movimento agora capitaneado pela menina Greta, né? E que está gerando uma repercussão enorme no mundo. Bom, como começar a fazer? Não precisam ser também grandes gestos, a gente pode começar no pequenininho ali e, aos pouquinhos, mudando o nosso ambiente e pensando já nos nossos filhos, né? Exatamente. Estávamos aqui vendo essas imagens das ecografias e o que mundo a gente vai deixar para eles. Está aí uma ótima forma de começar a equilibrar essa equação. É. E mesmo a nossa preocupação, não só com a gente, mas então com os filhos, ela vai diminuindo de certa forma, né? Tu vai ver que aqui dentro tem um creme dental de bebê, que já pode ser usado pelo Henry, inclusive. Olha, ele já pode dar gengiva? Já pode, né? A gengiva passar na fraldinha, não tem flúor, todos os ingredientes são naturais. O Thomas vai amar, né? O Vitor, que é o meu filho, já contei isso nas redes sociais quando aconteceu. Ele comeu uma bisnaga inteira, porque ela tem um sabor de banana, de verdade, né? Então, assim, tem que ter cuidado. Agora eu troquei e dei uma, assim, de cúrpuma, né? Também não tem problema ele comer o progresso amado. Obviamente que a gente não vai alimentar o filho a creme dental, né? Olha, a gente não tem comida em casa, nós vamos dar um creme dental para a criança. Não, né? Mas pelo menos deixa a gente mais tranquilo, porque se fosse um creme dental tradicional, a gente teria que levar para o hospital ou ligar, enfim, para algum serviço de saúde para saber qual seria a conduta, né? Nesse caso, pelo menos a gente sabe que os ingredientes são orgânicos e mal não está fazendo. Agora, Geli, nos dá umas diquinhas, assim, bem práticas. Eu sei que tu tem uma hortinha na tua casa, aliás, tu tem uma super horta no teu espaço, digamos, natural, né? Na tua chácara, no teu sítio. E também tem uma hortinha no teu apartamento. O que tu consegue fazer ali? Quais são as dicas que tu dá para quem quer ter esse espaço, de repente plantar uma ou outra coisinha e usar no seu dia a dia? Ah, então, gente, eu tenho de tudo, né? A Ali já conhece, já sabe como é que é a minha casa. Todo canto vira um espaço para alguma coisa, para produzir alguma coisa. Então, assim, eu tenho nos vasinhos, nas janelas, eu sempre procuro tentar observar a luz do sol, né? Se é o sol da manhã, se é o sol da tarde. Gente, dá para fazer um milhão de coisas, mas eu dou prioridade para aquelas coisas do dia a dia, que é o temperinho, que eu vou utilizar ali. Eu planto também beterraba, mas aí eu uso só as folhinhas, porque num vaso não vai dar beterraba. Mas, gente, tudo é aproveitável, até a raiz, dá para lavar quando está novinha e utilizar tudo. Usar a raiz da beterraba. Tudo, tudo. Quando está novinha, tira o pezinho inteirinho e dá para utilizar tudo. E, gente, a maioria das vitaminas estão ali, tu está consumindo tudo, 100%. Só não deixou lá formar a beterraba, mas tu já está consumindo ela na raiz, na folha, no caule. Então, assim, dá para ter tudo. Manjericão, alecrim, tudo do dia a dia dá para ter lá na tua janela da cozinha. Com certeza tem um espaço para isso. Aliás, os próprios temperos também é uma dica boa, porque a Gélita traz uma série de receitas que são possíveis de serem feitas, porque muitas vezes são substitutivos desses temperos condimentados que a gente compra pronto. Exato, que é um veneno, né, gente? Bem lembrado, estava comentando com a Ali, que o nosso mal não é mais desnutrição, né? Mas sim a obesidade. O que a gente tem de casos de dislipidemia, que é diabetes, pressão alta e colesterol, os três juntos, gente, não é brincadeira. É muita coisa. Então, assim, diminuindo o consumo dos temperos industrializados, a gente diminui o consumo do sal e daquele monte de corante, conservante, que vai lá ler o rótulo, tem certeza que nem eu nem tu vai saber decifrar o que é, né? Agora, se a gente substituir isso pelo natural, porque cebola tem gosto de cebola, alho tem gosto de alho, né? Então, assim, a gente passa a realmente conhecer os alimentos e a nos proteger, proteger todo o meio ambiente. Uma cebolinha e um alho tem o seu valor como tempero, né? Exato. Gélia, agora tu vai ficar aí, porque nós não vamos ter mais intervalo e nós vamos para o nosso momentinho de moda do programa, mostrando o look do dia, que vamos lá, tá? Inclusive, eu vou pedir a opinião, depois da Gélia, sobre os desfiles, sobre os desfiles da Fashion Week em Paris. Então, estamos aqui, olha aí, ó. Hoje, eu estou meio tropical, me deu um tropicaliente, eu acho, não sei o que aconteceu, acho que entramos próximos do verão. Então, botei um sapato nude, um conjuntinho que é crópede, ó, cintura alta, claro, porque gente, assim, né, barriga de fora não dá mais para usar, já passei da fase. Com este lacinho, isso aqui é uma renda que pur, e ficou super iluminado nesse tom de laranja. Observem o brinco, que tem também, traz pedra, sendo que uma na mesma tonalidade da roupa, então, para dar aquele fechamento no look, né? E, claro, vamos direto para os looks do Rock in Rio 2019. Afinal de contas, o Festival de Música sempre tem muitas inspirações para a gente se esbaldar. Então, roda aí! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mangas bufantes seguem em alta por ali, hein? Fica a dica. Bom, a gente vai ficando por aqui também e amanhã estamos de volta no mesmo horário. Conto com vocês aí do outro lado pra nos prestigiar, acompanhar o nosso programa. E agora vocês ficam com o Capu no feed. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.